O cantador chegou de madrugada Venceu a noite pelas praias do mar Na sua voz desceu uma balada Amanhecer que havemos de cantar O cantador rasgou as nossas penas Num canto moço que havemos de acender Na sua voz ergueu vilas morenas Maio maduro que havemos de correr Ergueu cidades sem muros nem ameiras Lançou sementes na terra de ninguém Cantou o sol, rompeu nossas cadeias Trouxe consigo o teu amigo também O cantador chegou de madrugada Venceu a noite pelas praias do mar Na sua voz desceu uma balada Amanhecer que havemos de cantar O cantador rasgou as nossas penas Num canto moço que havemos de acender Na sua voz ergueu vilas morenas Maio maduro que havemos de colher Ergueu cidades sem muros nem ameiras Lançou sementes na terra de ninguém Cantou o sol, rompeu nossas cadeias Trouxe consigo outro amigo também Era o sol, rompeu nosso amor O que é isso?